Sucesso novo do M.A. pra vocês assim ó Oi, tô te ligando porque você não ligou O que será que tá acontecendo? Duvido ter me esquecido em tão pouco tempo Mas sua voz entregou que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi que meu amor era o amor de outro E eu achando que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu É o swing D.M.A Mas sua voz entregou que comigo mudou Fiquei louco E quando percebi que meu amor era o amor de outro E eu achando que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu E eu achando que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu Iludido eu E eu achando que seu coração ainda era meu Iludido eu Iludido eu E eu Iludido eu Iludido eu Vai ir Vai ir Está pra tocar do paredado É o swing D.M.A diferente Iludido eu Iludido eu Amém